Oi de casa, deixou a porta aberta, tá tudo miúda. Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo deste canal. E o cachorro começou a latir. E no vídeo de hoje eu vou levar vocês para dar um passeio comigo e com a Ana e a Ana. A gente acabou de sair do trabalho e a gente resolveu dar uma volta para cá e comer alguma coisa. Então eu vou levar vocês comigo. Por que você está me chamando? Não amiga, vai. Calma. Então eu vou levar vocês comigo, mas não se esqueça de... Vem cá, Tênis, vem cá. Não esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito. E também nos siga lá no Instagram para que o seu Instagram é Tênis. Tênis Rodrigues, barro bagotinho. Ai que graça, caramba. E o meu é Thalia Araújo, 07. Eu vou deixar os listas aqui embaixo na descrição. Então é isso gente. É o que dá a ser amiga de famosa, né? Siga... Siga a gente... Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Porque sempre tem vídeo novo. Eu quero uns conteúdos bem legais de culinária, mostrando os lugares turísticos. Enfim, então é isso. Vem comigo. Olha, estamos aqui em Gaia, no centro. E a gente agora vai caçar alguma coisa para comer. A Tênis está fugindo para mim não gravar ela. Aqui tem churros. Olha, amiga, o Ei... Oi, você está me gravando, caramba. O que você está fazendo? É assim, é por diversos bastidores. Ah, é, tá enraçada. Agora vamos atravessar a rua. Vamos atravessar a rua, porque a gente vai decidir o que a gente vai comer. Agora são 10 horas da noite. Vamos ver o que a gente encontra, né? Olha, aqui está tudo fechado, aqui não se tem... Não acha nada. Vamos ver o que a gente acha. Está com fome? Todo mundo passa na rua, olha para a Tazinha. Que vergonha. E agora estamos aqui no centro de Gaia. Atrás de mim está a Câmara de Gaia. Eu vou virar a câmera para mostrar para vocês. E agora estamos aqui no centro de Gaia. E atrás de mim também tem um monumento. Não é esse, no caso, tá? É o outro ali. E agora a gente vai tomar o quê, amiga? Um gelado. A gente vai subir a rua e vamos tomar um gelado. Ah, aqui atrás também é legal, porque tem uma praça. Mas hoje a gente não vai lá. Então bora, amiga, tomar um gelado? Bora. Do que você vai querer? É um chocolate. Eu ainda não sei. Eu não sei. Vamos ver se é bom. Espero que seja bom. É uma gelateria italiana, né? Ah, então vamos lá. E hoje nós saímos do trabalho, né? E hoje é sexta-feira, gente. A gente falou assim. Sexta-feira. Eu falei, né? É a última semana. Se a gente não sai, né? Um pouco. Porque, tipo, eu só vou folgando no domingo. Se a gente não aproveitar pra, né? E a última semana é que podemos estar... O quê? Até um pouquinho mais tarde na rua, porque o estado vai estar de... Ai, não. Corta o vídeo. Eu não vou cortar nada, filha. Pois vai. Olha, gente. Aqui tem uma... Pois vai. Não tá lixada. Pode de roupa. Ai. Tá lixada, meu. Eu tô lixada. Ó, não pode falar isso. Então, gente. Estamos chegando aqui na gelateria. Faz tempo que eu não tomo gelado. Gelado. Um sorvete. Faz tempo que eu não tomo sorvete. Olha, aqui tem o pingo doce marcado. Atrás de mim. Cadê? Vamos ver se eu consigo filmar. Aqui é o pingo doce. E agora vamos lá. Olha lá. A miúda anda rápido. Ela não sabe esperar. Rápido. E hoje o tempo, assim, tá muito bom. De dia tá fazendo muito calor. Meu Deus. Muito quente. Mas agora tá fresquinho. Música E agora nós vamos nos deliciar Olha aqui, ó O meu, gente Se você quer saber quanto que deu isso Olha aqui, da Tênis Do que é o seu? Do que é o seu? O meu é de doce de leite e pistacho O meu é de... Ai, pistacho maravilhoso E eu esqueci o nome Kinder Bueno, o seu Ai, o Kinder Bueno, é isso E agora vamos nos deliciar Faz tempo que eu não vou absorver, gente E essa tacinha aqui Com duas bolas, morango, chocolate E o canudinho Deus, sei Deus Carinho É italiano, né? Mas carinho, né? Estou tomando gelado E é claro que tem morango, né? Porque a gente é fit Hummm Tô gelado E o espaço aqui é bem legal Tem bastante gente lá na esplanada Porque tá calor Mas aqui também tem ar condicionado, né? Mas não sei se tá tão forte No ar condicionado A minha amiga comeu o dela E depois ainda que comeu o meu Eu nem comi nada Claro Eu comi os dois Pois foi Pois foi Tempo que eu e minha amiga Não fazia nada, né amiga? É Fazia tempo que a gente... Eu acho que a última vez que a gente saiu mesmo Foi quando a gente foi lá na praia Aranha Não Aranha, foi? Não, amiga Que a gente... Ah, não Que a gente saiu foi na Aranha Ah, não Também teve a praia, né? Teve a praia Café É, é verdade Então é bom sair um pouquinho, né? Pra estrear a cabeça Pra pampear Pra comer Engordar 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 Não pode deixar lá Tem uma... Por favor Por favor Se faz favor Se faz favor E agora que estamos aqui A gente até meio que tá dormindo agora Porque a gente... Né? Agora tá dando sono, não tá? Olha lá, ó Pô, você ficou num lugar mais aconchigante, né? Pois é, é um negócio de lugares Já que a Sandy não tá aqui Bota no vídeo Já que a Sandy não tá aqui Já que a briga não está aqui Já que a Sandy não tá aqui Porque ela... A nossa amiga é portuguesa Na verdade ela não é portuguesa Você sabia, né? Ela nasceu na Suíça? Sei É, não Então na... Na Germânia? Não, foi... Lushenburg Lushenburg É, a nossa amiga nasceu em Lushen... Lushen... Lushenburg Lá no Hamburguê Ela nasceu lá E... Hoje ela ia com a gente, né? Só que... Ela depois mandou uma mensagem no nosso grupo Porque a gente tem um grupo, né? Dos nossos pafés Dos nossos colês Ela mandou mensagem lá no grupo Falando que ela estava... Ai, desculpe... Não... Não... Porque ela disse... Ela... Esse vídeo... Ela vai assistir esse vídeo Porque ela estava com um namorado E foi ajudá-lo Porque ele estava... Estou com um carro Uma coisa quebrada E ela foi ajudá-lo Então ela estava com um namorado Então ela disse lá no grupo Que... Ai, desculpe, meninas Mas eu estou mal disposta Estou mal disposta E... Que mais? E... Eu estou com vontade de vomitar Ela disse assim Porque está grávida Não fora aqui de falar isso Gente, não liga porque É verdade A polícia está falando Não é... Eu falso as verdades Logicamente A coisa é certa É isso Então aí a gente vem nós duas Já que a portuguesa briga Não escrevi As brasileiras E é Porque as brasileiras Ó, a gente é pontual Gente Tá de parabéns É isso, gente Agora o sorvete já acabou Eu estou... Ó Olha isso aqui, gente Olha isso aqui Gente, agora vamos Papiar um pouco Não vou dizer fofocar, né? Que eu não fofoco Ó lá A amiga está lá conversando com os boys Não, não, não Como é isso que está falando? Mais fé Mais fé, mãe? É Sei Sei E é isso, gente Gente, ela acabou de comer Mas vocês tinham que ver Chegou um sorvete Na gelad... Na mesa do vizinho E ela ficou olhando Olhando Meu Deus, amiga Eu queria Se queria, pare de graça E agora já tomamos o nosso gelado Estamos indo pra casa Amanhã eu trabalho, né? Então eu preciso dormir Já deve ser umas 11 e tal E ela, bonita Tá de folga amanhã, né? Já, né? Eu posso Tá boa Você pode Eu falo no domingo Mas é isso Agora Olha, gente Aqui tem uma... Como que fala, meu Deus? É uma ótica É uma ótica Então agora eu vou indo Que minha mãe está provavelmente Me esperando logo ali à frente Mas é isso Foi Um vídeo mais simples Eu não filmei tanto, né? Claro que a gente está É... Papeando um pouquinho, né? Pra aproveitar Mas é isso Eu espero que vocês tenham gostado Miga, fala pra eles Deixar o like Deixe seu like Se inscreve no canal da Thalia Thalia Araújo em Portugal Esse não é o nome do meu canal Miga, não pode isso daqui Pelo amor de Deus Olha, olha Mas é isso Eu espero que vocês tenham gostado Não esqueça do like E é isso, gente Até o próximo vídeo Tchau Fala tchau Olha Tem que ter respeito Que as pessoas estão olhando Você tem que olhar pra elas Pronto, tchau, gente Tchau Então, gente Estamos a caminhar E aqui atrás de mim Está a câmera Câmera, meu Deus A câmera A câmera Está a câmera Está a câmera A câmera A câmera de Gaia E vamos atravessar a Milda Cuidado As pessoas estão Não pode A gente vai morrer Porque a gente não olhou Que o sinal está vermelho Miga, para de me gravar Sacaramba Está ali em Portugal Também Tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã Eu vou cair, quase que eu vou cair com esse pé. Gente, estamos chegando.